Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Dorival Guimarães, sou coordenador do curso de Direito do IBMEC e em nome da instituição que tem o prazer de acolher esse evento, esse segundo seminário sobre governança de redes, eu tenho aqui a saudar em nome do IBMEC a presença do senhor Marcelo Anardi, Demi Gettico, Carlos Afonso e o nosso organizador, professor Fabrício Polido, meu papel aqui na verdade além de poder participar desse evento com muita honra, com muita alegria, é de simplesmente institucionalmente acolher a todos vocês, o IBMEC tem como objetivo participar de todos os eventos que sejam de interesse da comunidade acadêmica, principalmente que envolvam questões como essas, o professor Leonardo Parentoni, nosso professor da casa, tem desenvolvido um trabalho muito interessante nessa área, trouxemos aqui com a participação e incentivo dele, diversos professores, lançamentos de livros sobre o marco civil da internet e mais uma vez em nome da instituição, gostaria de agradecer a presença de todos e passar a palavra ao nosso grande organizador, professor Fabrício, professor Fabrício, muito obrigado. Obrigado professor Dorival, desde já agradecendo não só a cordialidade, não só a simpatia e o desejo da instituição do IBMEC de sediar e ser parceiro nesse evento, ficamos muito alegres com essa parceria e ao mesmo tempo ter a possibilidade de fazer com que o nosso projeto circulasse entre as instituições de Belo Horizonte. É uma alegria enorme estar aqui com amigos, com pessoas tão importantes para esse projeto que se desenvolveu no ano passado, como o Seminário Governança das Redes e o Marco Civil da Internet. É um projeto que veio construído justamente com a ideia de discutir as principais questões da agenda do direito da internet no Brasil e um olhar sobre o cenário brasileiro e internacional desde a perspectiva das Minas Gerais, desde Belo Horizonte. E esse projeto começou justamente com uma articulação de várias forças e atores dentro do cenário da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fundação de Amparo à Pesquisa, o Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, o NIC-BR e, acima de tudo, a confiança que foi depositada pela Universidade Federal de Minas Gerais na construção desse projeto que vem de encontro com as necessidades da agenda da internet na atualidade. No semestre, no ano passado, nós tivemos a possibilidade de discutir os temas da liberdade, privacidade e democracia, porque nós acreditávamos que o Marco Civil da Internet, uma lei tão jovem que traria discussão a respeito das principais questões em torno do uso da internet no Brasil, a partir de um Marco Principiológico, extremamente centrado na liberdade de expressão, seria um tema a ser descoberto. E, numa segunda edição, nós avançamos um pouco para explorar melhor o contexto do Marco Civil no Brasil na sua jovem experiência, porque, afinal, é muito difícil estabelecer uma previsão a respeito da aplicabilidade, da efetividade de uma nova lei, quando ainda não existe um substrato, um contexto tão amadurecido de aplicação dessa lei, como é o caso no Brasil, especificamente. A despeito de toda a experiência positiva de elaboração do Marco Civil no cenário legislativo e no cenário das políticas públicas da internet no Brasil. E aí, nós chegamos a essa segunda configuração do seminário, que alcançou um grau de aprofundamento a respeito da organização dos seus temas, em que nós aqui buscamos, no tema do congresso, do segundo seminário desse ano, globalização, tecnologias e conectividade, trabalhar explorando esses quadros no Marco Civil da internet e, acima de tudo, um olhar para a experiência brasileira sobre o tema. Daí porque nós vamos receber, nesses dias de atividades, hoje e amanhã, os painelistas e também os participantes dos grupos de trabalho, com temas como governança global, internet e dirigição, arquitetura da internet e neutralidade da rede, coalizão, direitos na rede, ecossistemas de inovação e empreendedorismo, lei eleitoral e liberdade de expressão na internet, direitos dos usuários, consentimento e transferência internacional de dados, privacidade e proteção de dados, propriedade intelectual e novas tecnologias, direito, políticas públicas e inovação. E ontem eu tive a oportunidade de receber o professor Carlos Afonso, que chegou mais cedo, também em Belo Horizonte, e conversávamos a respeito exatamente disso. Por que idealizar um seminário com essa estrutura? Por que esses temas? E a resposta era justamente por que são temas que estão no contexto exploratório do Marco Civil. Então, seria justamente uma oportunidade para debater isso com especialistas, com acadêmicos, advogados, com aqueles que, de alguma maneira, estiveram por trás da concepção do próprio Marco Civil e, acima de tudo, com a comunidade de especialistas que hoje se forma, já que nós temos essa preocupação de divulgar cientificamente e, politicamente, é politicamente um tema que é tão caro a todos nós que aqui nos reunimos. E, para concluir, antes de saudar todos os participantes do modo devido e agradecer aqueles que merecem os créditos de apoio nesse trabalho, eu gostaria de ressaltar que esse projeto é um projeto que tem o objetivo central de coordenar e articular grupos e redes de investigação dos temas do direito da internet no Brasil. E a ideia é justamente partir desse quadro que hoje é estimulado pelas agências de fomento no Brasil e também, acima de tudo, pela CAPES, na coordenação dos programas de pós-graduação, naqueles temas que têm a ver com uma investigação do direito da internet e temas associados no contexto da pós-graduação e também da graduação nos casos do direito. E, é claro que esse projeto veio com um pé nas linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em direito da UFMG, que é um programa que acolhe muitos atores e uma comunidade toda de mestranos, doutoranos e alunos egressos e alunos de outras instituições, na formação do contexto de pós-graduação. E, por isso, mais também uma iniciativa de se divulgar isso no contexto da comunidade acadêmica, da linha de pesquisa História, Poder e Liberdade e Estado Mundialização nas fronteiras do trabalho e tecnologias. Então, nós temos aí uma linha de investigação que se afina exatamente com os temas do seminário. e fico muito feliz de sediá-lo nessa oportunidade, de conduzi-lo nessa oportunidade e, nessa medida, contar aí com a participação de outros parceiros, como universidades brasileiras, centros de pesquisa, organizações não governamentais dedicadas à agenda política e legal da internet e, também, mais do que tudo, às agências de fomento que permitiram a concretização desse evento. Gostaria, não antes de concluir, fazer os meus agradecimentos a toda a equipe do Iris Genet, Grupo de Estudos em Direito de Internet e Inovação e Propriedade Intelectual, que justamente saiu do contexto da UFMG e realizou um spin-off de criação do Instituto de Referência em Internet Sociedade, o Iris. E o Iris veio, justamente, congregar aqueles que, dentro da academia, tinham esse propósito com apoio de vários atores, desde o apoio da FAPEMIG, de parceiros como o Google, como a Universidade Federal de Minas Gerais, o Governo do Estado de Minas e, aqui, fazer um registro especial à secretária da Casa Civil, professora Maria Abrochado, que é nossa colega na UFMG e, também, hoje, secretária de Junta da Casa Civil, por estabelecer, também, essas pontes de diálogos com parceiros no Estado de Minas Gerais e ao professor Leonardo Parentoni, que é professor, nosso colega na Federal de Minas Gerais e, também, professor do IBMEC. Então, são duas pessoas muito importantes nesse contexto de abertura do seminário aqui nas Gerais. E, para concluir, agradeço aqui os nossos convidados, o professor Carlos Afonso, o professor Marcel Leonardo, o professor Demiguetico, pela disponibilidade em, mais uma vez, voltar às Gerais para estar conosco na segunda edição do Seminário Governança das Redes. E essa nossa iniciativa de trazê-los às Gerais é uma iniciativa para, justamente, valorizar a importância que todos vocês têm na agenda do direito da internet no Brasil e, acima de tudo, na concepção de tudo o que tem sido discutido a respeito do Marco Civil, nos seus aportes estruturais, políticos, sociais e jurídicos. Então, é com muita alegria que os recebo. Nós vamos, nessa dinâmica do painel de abertura, breves palavras de saudações de todos vocês e, em seguida, a gente já abre para o primeiro painel sobre jurisdição, governança global da internet e jurisdição. Bom, então, começamos. Muito rapidamente, só algumas palavras rápidas de saudação. Acho que a ideia é a gente fazer uma fala inicial e, depois, a gente passa para a discussão do primeiro painel. Então, apenas como saudação, queria saudar o gentil convite dos amigos do Iris e do Genete para fazer parte aqui desse painel de aberturas, que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante, cada vez mais importante. A realização da segunda edição desse evento é algo que se lança para o futuro, como uma ideia concretizada de se criar um fórum de debates, de exploração sobre a aplicação e a interpretação do marco civil da internet com um olhar importante, que é o olhar internacional, que é perceber como o marco civil se coloca num momento em que se percebe como diversos países avançam na criação de novas formas de regulação da rede dentro das suas específicas fronteiras. Então, acho que esse olhar peculiar próprio desse evento é um olhar muito importante que seja mantido e que seja continuado para o futuro, que a gente tenha a oportunidade de fazer desse seminário, não só um seminário, mas como um processo de análise, de avaliação da aplicação e interpretação do marco civil. E, já que estamos no IBMEC, gostaria também de saudar aqui o IBMEC. O IBMEC é uma instituição pela qual eu tenho um imenso carinho, enfim, eu dei aulas no IBMEC por um ano e meio, lá no IBMEC do Rio de Janeiro, e, enfim, fui extremamente feliz nesse ano e meio que pude dar aula no IBMEC, então gostaria de também saudar aqui a instituição, é uma casa muito querida, e fico feliz que a gente tenha essa união aqui de esforços de UFMG e de IBMEC para sediar esse evento. Então, como saudações, ficaríamos por aqui e passo a palavra para o Marcelo e o Demy, caso queiram fazer alguma fala inicial. Bom, então, bom dia a todos, agradeço o convite de estar nesse painel. Eu tenho participação em outro painel mais para frente aí, mas nessa parte inicial, só para dar um cenário geral, certamente o interesse é não só em proteger a internet e o marco civil, mas também proteger as leituras que são feitas do que está escrito no marco civil, quer dizer, proteger a ideia do que estava por trás daquilo, que a gente vê, às vezes, coisas muito estranhas sendo tiradas daquele texto, que não devia ter esse tipo de interpretação. Mas o que eu queria dizer, muito rapidamente, é o seguinte, quer dizer, eu acho que esse público que está aqui, esse cenário que está aqui, tem um papel fundamental nessa discussão de como ler ou como deixar de ler o marco civil, porque, falando uma obviedade que a internet é uma área de ruptura em geral com todos os aspectos que a gente tem na sociedade civil, economia, cultura, etc., isso e aquilo, uma das áreas de ruptura sérias que a gente percebe ainda não está sequer mapeada é a área de ruptura com procedimentos na área jurídica. Então, só para lembrar rapidamente, é um livro do Nicolás Negroponte chamado Bean Digital, já antigo e meio fora de moda já, mas ele faz uma comparação interessante entre átomos e bits para a propriedade intelectual. E eu puxaria isso um pouquinho para a área de internet e até a área jurídica. Estávamos discutindo outro dia sobre aplicativos e usos de aplicativos, no caso específico a discussão era sobre Uber ou coisa desse tipo. Então, ou sobre o que você quer fazer de interação ou compras ou de algo que for. Eu acho que é razoavelmente fácil você controlar os átomos, porque os átomos têm que entrar por uma fronteira, existem leis nacionais que dizem que aqui não pode entrar álcool, não pode entrar droga, ou não pode entrar sabe-se lá o quê, etc. Também há leis claras sobre como você deve dirigir um automóvel, se precisa ter habilitação, ou se você precisa ter pneus carecas ou não carecas, etc. Isso também é fácil de gerir. Mas eu, sinceramente, não consigo imaginar o que significa, por exemplo, a palavra proibir um aplicativo. Um aplicativo é algo que flutua em um espaço etéreo. É como dizer que determinada ideia é proibida. Claro que as ações podem ser restritas, certas coisas eu não devo fazer. Mas eu, certamente, não devo assassinar ninguém. Mas se alguém pensa em assassinar alguém, isso aqui não é nem mensurável, nem atingível e, eventualmente, também não é punível, certamente. Evidentemente, eu não estou sugerindo que nem pense em ninguém, nem pense em nada disso. Mas eu quero dizer que essa distinção entre o que é um aplicativo, o que é uma ideia, o que é algo etéreo na internet, e, como isso se materializa, gera um fosso que precisa ser, de alguma forma, enfrentado e superado. E acho que esse é um fosso que a área de direito vai ter que encarar. Porque é fácil quando você tem muros que cerquem a sua área de ação. Dentro desses muros é proibido fumar. Isso é claro porque existem os muros e o fumo é uma coisa que você enxerga. Agora, é muito difícil você dizer que determinada ideia fica contida pelos muros ao redor. De novo, sem entrar no método, o aplicativo é péssimo, ótimo, horrível, não é essa, mesmo porque esse é um conceito subjetivo. Meu conceito é pragmático, como é que você atua nessa área. Então, eu acho que nesse seminário vamos ter questões de discutir isso aí e ver como a gente consegue continuar funcionando num mundo tão diferente do que era originalmente. Prazer, uma honra estar aqui. Eu sou o Marcel, da Google. É muito interessante de ver aí o seminário como mais um produto aí que está sendo feito pelos grupos de pesquisa. É tão bom ver que as gerais estão aí produzindo coisas fora do famoso eixo Rio-São Paulo, com todo respeito ao meu carioca aqui, à minha direita, ao próprio paulistano que eu represento. Porque esses são temas que demandam aí interesse da academia jurídica de uma maneira geral e acho que a gente tem duas frentes importantes para lidar. O marco civil da internet, até numa interpretação meio inocente no passado, principalmente de alguns da comunidade acadêmica, alguns ativistas, era quase que a ideia da culminação de um processo. Então, achava-se que, com o marco civil da internet, os problemas estariam resolvidos. Na verdade, os experientes olharam um pouco para aquele cenário e falaram, bom, agora é que eles começam. Porque, uma vez que exista a lei posta, vão surgir N ideias de modificação, N ideias de interpretação, variantes possíveis e assim sucessivamente. Então, eu acho que uma coisa que é muito interessante que esse seminário ajuda a produzir, se alguma coisa ficar logo nessa fala inicial para vocês todos aqui presentes, é justamente o quanto que o processo do marco civil facilitou a compreensão do mundo jurídico de que é possível, sim, atuar em políticas públicas da maneira anterior e reclamar da lei enquanto ela está sendo feita. Porque é algo que é corriqueiro no mundo jurídico. A gente faz aí mestrado, doutorado, ensina, dá aula, passa anos da vida estudando direito e sempre reclama da lei posta. É muito difícil entrar no projeto no momento que ela está sendo feita, no momento que ela está sendo discutida. E agora que a gente vê que conseguiu o Congresso produzir, com apoio de toda a comunidade acadêmica, científica, empresarial, produzir aí uma lei que, aos trancos e barrancos, está funcionando muito bem, é hora de olhar um pouco para isso e falar o que pode ser aperfeiçoado, o que deve ser mantido, qual é a interpretação mais adequada. Então, essas duas frentes que eu acho que esse seminário pode encontrar. Tanto interpretações que façam mais sentido para o que a lei já traz, quanto eventuais sugestões de aperfeiçoamento que não sejam, obviamente, alheias à ideia original, ao próprio decálogo do CGI e outros cenários que motivaram a criação da legislação como um todo. E lembrar que o direito é vivo, né? Obviamente, a gente faz parte desse seminário, tem esse tipo de debate, justamente para trazer essa realidade. É sempre divertido lembrar dos casos do passado, né? Desde a gente reclamando do monopólio do MySpace, que é um dos meus favoritos, né? Quem é que lembra aqui o que era o MySpace? Até aí cenários em que, outro dia, alguém comentou que ainda tem vários projetos pendentes no Congresso para regulamentar compras coletivas, quer dizer... Então, é um cenário tão dinâmico que a gente fala que tem que olhar para perto disso, mas sem perder a lógica de que a tecnologia continua progredindo, o direito também tem um papel de possibilitar que essa tecnologia evolua. Não é só uma regulação no sentido de restrições, mas também de viabilização de muita coisa bacana que está acontecendo, que está vindo por aí. Então, com isso, acho que a gente pode aí devolver a palavra e vamos aí para os próximos debates. Obrigado, Marcel. Bom, a sequência, então, nós vamos, na verdade, reorganizar a mesa para começar com o tema governança global da internet e jurisdição. E é muito importante que a gente tenha, nesse segundo painel, um pouco dessa discussão a respeito de como o marco civil da internet se confronta com temas da jurisdição, do direito internacional e, especificamente, da experiência que hoje os tribunais brasileiros e tribunais em outros países têm enfrentado em relação a temas da internet e os seus aspectos transnacionais. Então, esse segundo painel vai de 8h30 até as 10h. Nós vamos tentar cumprir esses horários. Então, agradeço a todos nesse painel de abertura. Desde já, mais uma vez, reiterando o meu agradecimento ao professor Dorival, a toda a equipe do IBMEC, por ser um parceiro nesse projeto. E espero que esse projeto resulte em vários outros frutos entre os nossos grupos dentro da UFMG e do IBMEC, já que temos colegas em comum, professores que são professores daqui, professores da UFMG. Isso, para nós, também é uma alegria. Muito obrigado, professor. Obrigado. Então, bom dia. Vamos começar aqui o primeiro painel de governança global da internet e jurisdição. Nesse painel, nós vamos conversar com o Marcel Leonardo, que já se apresentou aqui, que é professor da FGV, Direito de São Paulo, diretor de Políticas Públicas do Google Brasil, bacharel, mestre e doutor em Direito pela USP, com pós-doutorado pela Berkeley Law, possui certificações em privacidade europeia e em privacidade dos Estados Unidos, pela International Association of Privacy Professionals. Depois, vamos passar a palavra para Carlos Afonso, que é professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UERJ e da PUC-Rio, doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ também, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, fundador e vice-coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. E professor Fabrício Pulido, que é professor da Faculdade de Direito da UFMG, coordenador do programa de pós-graduação dessa instituição, é doutor em Direito Internacional pela USP e tem o título de Master of Laws pela Universitat de Estudio de Torino, diretor fundador do Instituto de Referência em Internet Sociedade, o Iris, organizador desse congresso, desse seminário. Então, sem delongas e sem furtar o tempo, nós vamos organizar as falas entre 10 e 15 minutos, para a gente conseguir manter o controle até as 10 e depois passamos para interações com a plateia. Está bem? Então, professor Marcelo Donetti. Bom dia novamente a todos. Essa lógica de debater jurisdição na internet é um tema interessante, porque não era algo que, pré-internet, o estudante, o aplicador, o operador do direito precisava se preocupar com grande frequência. A gente não celebrava contratos internacionais com facilidade, a gente só se preocupava com jurisdições diferentes, às vezes por mera curiosidade. Ah, no país tal é proibido isso, só é permitido isso depois de certa idade. Então, você viajava para os Estados Unidos, ah, só pode beber com 21 anos, no Brasil é 18. Ah, tal país é permitido isso, tal país restringe aquilo, etc. E eis que, de repente, com o advento da internet nessa escala em massa que nós utilizamos hoje, todos nós celebramos contratos internacionais, o tempo todo, e nem nos damos conta disso. De abrir uma conta num serviço como o Instagram, até usar Gmail, usar redes sociais de uma maneira geral, serviços que sejam, você está sujeito a uma série de jurisdições diferentes pelo simples fato de ter aí o alcance pela internet de serviços fora daquele território em que normalmente você está. E o fato é que, mesmo que as empresas tenham ou não tenham presença local, isso não impede o usuário de acessar esses serviços de uma maneira geral. Se o serviço é oferecido de uma maneira global e irrestrita, é muito fácil e muito simples que qualquer um de nós faça isso. E, com base nisso, surgem debates que o setor privado tem lidado com muita frequência, que é justamente saber como é que se, então, equaciona tudo isso. Como é que eu encontro uma solução quando essa contratação, quando a utilização desses serviços sai das fronteiras locais e precisa chegar em algum cenário internacional? Como é que eu lido com essas questões jurisdicionais de uma maneira geral? E o Google tem alguns exemplos interessantes que a gente tem observado, que estão, inclusive, abertos para debate, não têm respostas prontas. Acho que um dos grandes temas que a gente tem visto, que trata da questão da governança global e questões de jurisdição, são discussões sobre remoções globais de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? São aqueles cenários em que, por exemplo, imagine um vídeo que exista lá no YouTube que ofende aí alguma determinada pessoa por algum motivo. Ou imagine um resultado de pesquisa que, pela aplicação do direito ao esquecimento na Europa, seja interpretado como algo que precisa ser eliminado dos sistemas de busca. O que tem acontecido? Há países que sustentam que o seu judiciário tem o poder para determinar que a tutela dessa medida seja local, ou seja, o vídeo que ofende a honra de um brasileiro no YouTube, vai ser impedido de ser acessado por usuários brasileiros a partir do Brasil, ao passo que esse mesmo vídeo continua disponível para pessoas de outros territórios, já que a jurisdição daquele juiz brasileiro não alcança fora daquele território. Essa é uma corrente. Outra corrente diz o seguinte, mas aí você não tutela bem o direito, porque o que impede alguém de viajar para fora de um país, o que impede alguém de acessar uma outra versão do serviço, ou usar uma VPN, ou enfim, fazer toda uma série aí de gambiarras para conseguir ter acesso a esse tipo de conteúdo que estaria proibido dentro de um determinado território. Como é que você dá uma tutela maior para isso? E aí surge essa ideia, então, de afetar aí a remoção global e impedir que aquele conteúdo que viola a lei ou o ordenamento de um país exclusivo em realidade fique aí impedido de ser acessado, seja bloqueado, seja removido no mundo inteiro. E aí, a primeira imaginação que se tem é, poxa, será que isso é justo? Será que isso faz sentido? Onde é que eu equaciono essas lógicas aí de aplicação da norma? Como é que eu não afeto a própria ideia da rede funcionar globalmente? Etc, etc. E o que se tem visto nessa corrente aí maximalista e jurisdicional é que não há muita, vamos dizer assim, sensibilidade com esses temas. O Google, por exemplo, tem uma disputa em andamento com o órgão de proteção de dados da França, que entende que o direito ao esquecimento tem que ser feito globalmente. O que é o direito ao esquecimento no contexto europeu? É a ideia de desindexar certos materiais que levam a certos resultados que prejudicam alguém no presente. Então, você pode ter cenários, por exemplo, de alguém que no passado teve, por exemplo, uma condenação criminal, se envolveu em um acidente de veículo, seja lá qual for o motivo, e que por alguma razão se entende que isso prejudica no momento atual. A Europa reconhece esse direito, que é chamado até equivocadamente de direito ao esquecimento. O professor Kaff sempre fala que esquecimento é o efeito que se deseja, não necessariamente existe uma garantia de que alguém vai esquecer alguma coisa. Mas o fato é que o que o Google fez em atenção a isso? passou a remover, passou a desindexar esse conteúdo de nomes de domínio europeus. Então, você tentava pesquisar por aquele nome daquela pessoa, aquele resultado não apareceria mais no Google França, no Google Alemanha, no Google Espanha, no Google Itália. E a França acha que isso não basta, acha que isso tem que ser feito globalmente, tem que ser removido, então, aquele índice do mundo inteiro. E, talvez, alguns de vocês podem estar se pensando, mas é a França, tem devido processo legal, tem um sistema jurídico equilibrado. Mas onde é que você traz essa linha? O que acontece quando países não necessariamente conhecidos pelos seus regimes democráticos começam a demandar o mesmo tipo de coisa? Como é que a gente cria um mínimo denominador comum que seja viável de conseguir equacionar esses temas todos? Ou seja, a hora em que determinados países demandam a mesma coisa, demandam a mesma remoção, de repente você vai ter o que o professor americano Jonathan Zetrain chama de o navio mais lento do comboio, o mínimo denominador comum, uma internet mais filtrada, com menos conteúdo, para agradar todas essas ordens, todos esses pedidos de remoção. E exemplos não faltam, quer dizer, desde coisas triviais, imagens do carnaval brasileiro violam a moral, a boa-fé, os costumes de diversos países, por exemplo, de religião muçulmana. Não precisa ir muito longe para imaginar que eles poderiam querer demandar a remoção disso, porque está acessível a partir do país deles. Cenários outros, por exemplo, de limites de liberdade de expressão, certas coisas que são toleradas e aceitas em determinados territórios, principalmente nos Estados Unidos, tem lei local em vários países que falam isso é inadmissível. A Alemanha, por exemplo, qualquer conteúdo nazista, qualquer conteúdo que faça apologia desse tipo de material, fica ali restrito, e é correto que seja restrito dentro do território alemão. A discussão é como é que você equaciona isso no direito internacional. Alguns atores têm sugerido que a melhor solução possível seria, então, criar uma espécie de normatização global para a internet. E eu aqui confesso o meu enorme ceticismo em relação a essa solução. A gente está falando de instituições e países que têm tremenda dificuldade em aprovar tratados internacionais que entrem no mérito de qualquer coisa. O que eu imagino que seja uma solução talvez viável, sejam acordos internacionais que viabilizem procedimentalmente certos acordos de cooperação. Então, isso aqui é ilegal, vamos colaborar para rapidamente remover, para rapidamente resolver, mas imaginar que a gente vai chegar a um mínimo denominador comum consensuado, consensado, vamos dizer assim, que consiga dizer, olha, realmente isso sempre é ilegal, isso nunca é ilegal, fora daqueles casos muito conhecidos, a gente até já o chavão, são os de sempre, imagem de abuso sexual infantil, violência contra mulheres, esse tipo de coisa, que existe um consenso de que é algo que deve ser banido, é muito difícil chegar em consenso sobre o que é difamatório ou não, o que é liberdade de expressão ou não, onde é que passou dos limites, etc. Então, é nesse contexto que existe essa dificuldade de saber como é que se lida com isso em termos de solução global. E como que isso se interrelaciona com a ideia de governança das redes e a governança da internet como um todo? Enquanto não existe uma solução completa ou até minimamente eficiente para lidar com tudo isso, surgem ideias e iniciativas mirabolantes, na falta de uma outra palavra, para dizer o seguinte, então, já que está acontecendo coisa errada na internet, vamos bloquear o acesso a essas ferramentas que viabilizam esse tipo de cenário. Tem vários casos também que passaram pelo Brasil, o CAF, não sei se vai contar o caso do Secret, por exemplo, aquele aplicativo que permitia um suposto anonimato das pessoas em falar coisas a respeito das outras. Uma fofocada aí por meio do aplicativo. E a ideia toda do aplicativo é que você vai estar anônimo, etc. E aí, eu lembro até hoje do argumento do pessoal da promotoria, na época, dizendo basicamente o seguinte, olha, existe uma ferramenta que permita que se diga coisas na internet sem ser identificado e a gente precisa banir isso. Bom, mas você acabou de descrever praticamente qualquer serviço online, quer dizer, o YouTube também permite a mesma coisa, blogs permitem a mesma coisa, nunca existiu necessariamente a associação entre a pessoa e o serviço. A pessoa usa o pseudônimo, usa lá o NIC, faz o que for, e é totalmente descoberta, rastreada por meio de outros elementos, né, de RCP, cruzado com outras informações, etc., etc., que levam a essa possível identificação. Então, é um cenário interessante porque na dificuldade, na ineficiência da tutela tradicional, surgem essas ideias de bloqueio de aplicações, surgem ideias de projetos de lei para viabilizar, impedir completamente acesso a certos sites, etc., etc., quase sempre com a justificativa de que a tutela do direito ali envolvido está um pouco prejudicada. Isso afeta diretamente a própria maneira como a internet funciona. Teve alguns cenários em outros países em que isso foi plenamente constatado. A autoridade, por exemplo, paquistanesa de telecomunicações, em mais de uma ocasião, baniu aí o acesso a vários serviços, YouTube, Twitter, etc., etc. Como que eles faziam isso? Eles adulteravam as tabelas de DNS ali da região para fazer com que fosse impossível quando a pessoa digitasse ali o nome de domínio correto que o site correto carregasse. Só que o DNS propaga, quer dizer, a lógica dele é justamente essa. E, basicamente, isso afetou usuários na costa da Califórnia, isso afetou gente em vários outros países ali da região da Ásia Pacífica, porque tentavam acessar o YouTube e havia lá uma informação falsa na rede com a ideia de querer bloquear o direito de dentro de um país. Então, a boa notícia do ponto de vista dos estudantes é que não vai faltar assunto para debater nesses temas de jurisdição e internete. Ao mesmo tempo, essa dificuldade de trazer efetividade para a aplicação da lei local, ela continuará sendo um desafio. A gente vê isso em N outros cenários, desde cada estado querendo ir além das suas fronteiras até essas discussões mais recentes sobre como é que o usuário tem ou não o direito de se tutelar. Quer dizer, vocês devem ter visto aí toda essa preocupação de FBI e outros atores de conseguir bloquear, bloquear não, desculpa, quebrar criptografia de serviços, o caso do iPhone lá de San Bernardino e vários outros, e você começa a ver um movimento aí global nessa linha do tipo, ah, eu quero poder dar efetividade as minhas normas locais. E a grande dificuldade que o setor privado enfrenta é o seguinte, muitas vezes é qual cadeia é mais confortável, ou seja, qual norma de qual país que eu devo conseguir descumprir se há coisas completamente conflitantes que eu não tenho como dar vazão, eu não tenho como dar atenção. Isso são cenários corriqueiros, quer dizer, começam a aparecer decisões judiciais, por exemplo, no Brasil, que demandam coisas do tipo, vou imaginar que tenha acontecido um crime ali do outro lado da rua, já apareceu a ordem judicial em processo criminal do tipo, bom, dado que a gente precisa investigar e não tem outros elementos de prova, Google, forneça quem estava num raio de 500 metros daquele lugar que tinha o celular Android ligado com a conta Google habilitada. Quer dizer, Dragnet Surveillance, assim, aquela vigilância massiva completamente absurda. Felizmente, o judiciário, o próprio judiciário que deu essa ordem depois rechaçou essa ordem em grau de recurso. Mas o meu ponto é, a gente começa a ver esse tipo de coisa nessa lógica de que, ah, eu preciso da efetividade para o que está acontecendo aqui. E se ignora que muitas vezes tratados e informações internacionais que levariam à proteção maior não estão tendo essa efetividade porque cada país, isso não é exclusividade do Brasil, olha para o seu próprio umbigo, vamos dizer assim, e quer dar cumprimento nisso. Por isso que os temas são tão interessantes e por isso que esses debates vão continuar seguindo e N exemplos aí aparecem. Por hora é isso, passo a palavra aí para o Café para a gente prosseguir. Obrigado, Marcel. De novo, é um prazer estar aqui e poder participar dessa conversa com vocês. Achei bastante curioso na fala do Marcel, inclusive, que ele já comentou algo que eu, sinceramente, não tinha pensado em comentar para essa fala, mas já que o Marcel comentou que eu ia comentar, eu acabo comentando. a gente acaba se encontrando nesses fóruns em tantas diferentes arrumações, enfim, e não só Marcel, mas Demi também, que eu até sugeriria um dia a gente fazer um fórum em que cada um de nós faria a fala do outro. Então, enfim, a gente teria, enfim, um dizendo a fala exatamente do outro com maior ou menor precisão. Mas, enfim, brincadeiras à parte, gostaria de usar o meu tempo para lançar dois temas dentro desse guarda-chuva, que é pensarmos na governança das redes, o marco civil da internet e o seu impacto internacional. Um deles, o Marcel já comentou um pouco, que é a parte da remoção global. Eu vou voltar um pouco a esse tema também, mas eu queria colocar também nessa conversa a discussão dos recentes bloqueios de aplicações que tivemos no Brasil e inserir esses dois temas dentro desse contexto de governança global das redes e o marco civil da internet. Então, gostaria de falar sobre bloqueios, de aplicativos e remoção global de conteúdo. Começando com bloqueio de aplicativos. Como todos sabem, nós já tivemos várias tentativas de bloqueio de diversos aplicativos no Brasil, sendo talvez os mais conhecidos, enfim, os mais recentes, aqueles que envolveram o aplicativo WhatsApp. Algumas dessas decisões que procuraram bloquear o WhatsApp no Brasil, ou melhor dizendo, suspender o WhatsApp no Brasil para usar a linguagem que as decisões acabam por utilizar, algumas delas, não todas, utilizaram uma redação do marco civil da internet. E acho que esse é o primeiro tema que é importante que seja esclarecido. Quando essas decisões usaram o marco civil da internet como forma de bloqueio de aplicações, se gerou um sentimento nas redes de que o marco civil seria um instrumento que levaria ao resultado do bloqueio de aplicativos, de aplicações no Brasil. Muito sinceramente, não me parece que essa seja a melhor conclusão e que o marco civil está acabando sendo utilizado de uma forma equivocada por decisões judiciais que vêm no marco civil algo que não é diretamente relacionado à redação que ali está. Só para explicar um pouquinho a controvérsia para quem não é familiarizado com os dispositivos aqui em tela. A questão é quando os juízes aplicam o marco civil da internet para o bloqueio de uma determinada aplicação, eles fazem isso utilizando um par de artigos que seria o artigo 11 e o artigo 12 do marco civil da internet. O marco civil da internet é a lei 12.965 de 2014. No seu artigo 11 ela dispõe sobre a aplicação da lei brasileira para os atos de coleta tratamento de dados pessoais dizendo que as empresas que venham a coletar e a tratar dados pessoais de brasileiros precisam aplicar as leis brasileiras quando esses atos ocorrerem a partir de um terminal localizado no Brasil. então esse é o artigo 11 de aplicação da lei brasileira para os atos de coleta e tratamento de dados pessoais e o artigo 12 diz que na falha em cumprir a determinação do artigo 11 algumas sanções poderão ser aplicadas e dentre as sanções do artigo 12 os incisos terceiro e quarto falam de suspensão e proibição das atividades previstas no artigo 11 eu sei pessoal que um tanto quanto é téreo a gente começar a falar de artigos logo no comecinho da manhã enfim artigo 11 artigo 12 do marco civil mas essa é uma discussão extremamente importante porque quando o marco civil fala em suspensão e proibição ele não fala não existe nenhum lugar no marco civil da internet que você vai encontrar uma provisão que tem como resultado que tem como derivação a suspensão ou a proibição de um aplicativo como um todo de uma aplicação como um todo é equivocado dizer que o marco civil da internet leva a proibição ou a suspensão de qualquer aplicação no Brasil o que o marco civil determina no seu artigo 12 e uma sanção grave é bom dizer que o próprio artigo 12 traz outras sanções enfim como multa como advertência mas em casos mais severos podendo se aplicar a suspensão ou a proibição das atividades previstas no artigo 11 e quais são as atividades previstas no artigo 11 as atividades de coleta de tratamento de dados pessoais então a sanção que um juiz poderia aplicar a partir do marco civil para as empresas que falhem em cumprir a lei brasileira é a proibição ou a suspensão das atividades de coleta e tratamento de dados pessoais mas não a suspensão ou a proibição do aplicativo no Brasil como um todo esse resultado não é encontrado no marco civil da internet embora algumas decisões tenham assim se posicionado me parece que de forma equivocada já que a própria letra do marco civil da internet diz que a suspensão e a proibição são das atividades previstas no artigo 11 bom esse é um ponto esse ponto gerou bastante controvérsia porque algumas aplicações terminadas sendo efetivamente suspensas no Brasil utilizando essa vinculação do marco civil da internet até que na última último caso de suspensão do aplicativo whatsapp uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski do superior tribunal do Supremo Tribunal Federal indicou que essa suspensão do aplicativo ela seria primeiro desproporcional ou seja ela falha em atender ao princípio constitucional de proporcionalidade porque se estaria suspendendo uma aplicação por conta da falha do aplicativo em entregar dados pessoais de uma determinada conta ou de algumas contas de usuários desse aplicativo e além de trazer para discussão o princípio da proporcionalidade o princípio constitucional da proporcionalidade o ministro Ricardo Lewandowski trouxe também a aplicação do próprio marco civil da internet para suspender a suspensão ou para evitar que essa suspensão desproporcional continuasse me parece bastante salutar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski porque ela corta essa tendência de se dizer que o aplicativo foi suspenso por causa do marco civil da internet a linguagem agora a narrativa agora é o contrário a suspensão do aplicativo foi evitada ou foi superada justamente porque se aplicou o marco civil da internet e me parece que esse é o espírito do marco civil como um todo além do fato de que essas decisões pela suspensão dos aplicativos realmente me parecem não só desproporcionais enfim você retirar o aplicativo de atuação no Brasil como um todo por conta de eventuais ilícitos causados através de uma conta ou de um punhado de contas não passa nos testes de proporcionalidade enfim constitucionalmente falando além de ir contra a própria redação expressa do marco civil na internet nos seus artigos 11 e 12 então essa é uma questão com relação ao bloqueio e aplicação do marco civil mas como esse é um painel que olha para além das fronteiras nacionais a gente começa a se perguntar mas por que esse bloqueio ou por que essa suspensão aconteceu e aqui me parece que o caso do WhatsApp ele é até enfim com o perdão da palavra um caso mais fácil do que outros casos e aí explico por que e Marcel levantou o caso antigo já do Secret o caso do Secret deve ser um caso de 2014 ou seja um caso que está enterrado na pré-história enfim da relação entre direito e tecnologia aliás vale dizer aqui só uma parte a vantagem de termos encontros anuais como se pretende fazer com o seminário de governança da rede é também um mapeamento de tendências e de entender como os temas amadurecem ou entram em declínio e eu acho que essa é uma missão que já é já estou passando uma encomenda para o evento mas que é interessante que o evento como um processo possa servir como um instrumento de mapeamento de tendências especialmente olhando o marco civil na sua aplicação pelos tribunais brasileiros e nos pontos de contato com o direito internacional e aí trago essa perspectiva internacional para dizer o seguinte o caso do facebook e do whatsapp entra numa discussão que acho que não é o caso de se adentrar agora a gente não vai ter tempo para isso sobre grupo econômico e outras e outras discussões mas eu gostaria de abstrair a discussão de whatsapp e facebook para pensar o seguinte o caso do secret de 2014 nos revelou uma verdade que é bastante cruel e que precisa sempre ser analisada nós podemos ter a todo momento um caso em que eu terei uma startup nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo que criará um aplicativo que por motivos que nos são absolutamente desconhecidos será um sucesso global será um sucesso mundial e que pessoas nos mais diversos continentes vão usar essa aplicação vão usar esse aplicativo se eu tiver uma situação em que uma lei local possa dizer esse aplicativo precisa ser proibido porque ele vai contra as nossas leis o resultado inicial é saber o seguinte como é que eu vou intimar notificar essa startup que está situada na Califórnia ou em qualquer outra região do mundo essa startup ela não tem o menor interesse nem condições de estabelecer escritórios em cada país em que esse aplicativo vai ser baixado e rapidamente utilizado com grande popularidade para isso eu vou precisar de leis que sejam interoperacionalizáveis para que eu possa numa situação de ter acesso a dados de usuários dessa plataforma que eu tenha formas de fazer isso sem que eu precise recorrer a medidas que são evidências de um verdadeiro tilt no sistema jurídico quais são as evidências de tilt no sistema jurídico pedidos de bloqueio dos aplicativos situações que vão que vão envolver leis de localização forçada de dados ou seja se é verdade que eu não posso obrigar essa startup a ter escritórios na Guatemala na Costa Rica na Nova Zelândia enfim e na África do Sul eu então por medida reversa eu obrigo os dados de usuários nacionais dessa plataforma a estarem hospedados no meu país assim eu garanto que o judiciário tenha um acesso mais facilitado a esses dados é mais uma péssima ideia que revela uma falha em que leis nacionais venham a ser interoperacionalizáveis gerando mecanismos mais ágeis para que dados sejam produzidos provas sejam produzidas sem que eu obrigue empresas estrangeiras a estabelecer escritórios em todos os países em que elas atuam isso é um delírio obrigue essas empresas a ter os dados armazenados dentro das fronteiras de cada um dos países em que esse aplicativo é utilizado que também é uma fantasia infelizmente uma fantasia muito real para alguns países que começam a testar esse tipo de legislação então é importante que países como o Brasil com o marco civil da internet possam apostar em mecanismos de interoperabilidade de leis e aí nesse ponto é uma fala que é importante que seja feita o Brasil tem acordo de cooperação judiciária com os Estados Unidos enfim um dos exemplos de tratados que nós chamamos de MLATS ou Multilateral Agreements acordo de cooperação judiciária são acordos que falham em ter a agilidade que deveriam ter para tempos de internet mas é importante que nós não esqueçamos essa discussão e estou falando isso porque no caso de Whatsapp e Facebook é muito fácil você olhar para esta situação e começar a trabalhar com conceitos de que eu poderia então notificar uma empresa do mesmo grupo econômico no Brasil então por conta disso o problema está solucionado o Whatsapp é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior nós teremos vários casos de várias empresas que não terão nem realmente qualquer representação no Brasil ou qualquer representação próxima de algo que se possa alegar que seria um grupo econômico e para isso nós precisamos urgentemente pensar em reforma e aperfeiçoamento de tratados de acordo de cooperação judiciária talvez seja mais simples voltando a fala do Marcel do que pensarmos em acordos de conteúdo que vão decidir o que é lícito o que é ilícito ou seja melhor apostarmos no processo do que chegarmos a um grande acordo internacional sobre conteúdo imaginando aí que eu tenho cinco minutinhos talvez ou menos que isso tá menos do que isso o meu o meu segundo tema que eu queria colocar e aproveitando que o Marcel já levantou essa discussão é o tema de remoções globais e aí acho que o tema de remoções globais se encaixa bem na discussão que estamos falando sobre bloqueio porque mostra uma falha em entender como a jurisdição nacional se relaciona com a infraestrutura global a internet como um recurso globalmente compartilhado e aí o meu ponto aqui é o seguinte Marcel já mencionou os casos de direito ao esquecimento já mencionou os casos de remoção de conteúdo em outras plataformas que podem vir ancoradas em outros pedidos que não sejam o direito ao esquecimento em si e acho que o direito ao esquecimento abre para a gente um tema que podemos deixar para parte das perguntas especialmente porque também temos aqui o professor Parentoni que é um especialista nessa área e recomendo fortemente a leitura do artigo recente do professor Parentoni sobre direito ao esquecimento mas me parece que especialmente o direito ao esquecimento abre para a gente uma discussão importante que são as seguintes e com isso encerro o direito ao esquecimento conforme decidido na decisão europeia de 13 de maio de 2014 ela abre uma situação que é delegar para as empresas a decisão sobre a efetiva remoção de um determinado conteúdo ou a delistagem ou a desindexação de um resultado de busca de acordo com uma chave de pesquisa que é ali inserida como o nome da pessoa ou o nome de algum conteúdo de algum produto de algum serviço essa situação ela é preocupante porque não só ela retira do poder judiciário a análise sobre a eventual licitude ou ilicitude da questão embora entendendo que é uma sugestão que é uma solução melhor dizendo que é adotada pela corte europeia para ganhar agilidade mas me parece que os prejuízos que essa medida acaba tendo elas não podem ser ignorados e aí fazendo menção a um tema de direito internacional muito se fala sobre fórum shopping sobre escolha de onde processar de acordo com a lei nacional onde seria mais ou menos favorável que o seu pedido fosse reconhecido pelas cortes nacionais a minha preocupação é que a decisão europeia possa inaugurar um momento não de fórum shopping de lei nacional mas sim de um shopping não de um fórum nacional mas sim de plataformas porque se eu começo a ter decisões em que o tribunal delega as plataformas as empresas privadas que vão decidir em última instância se o conteúdo deve ou não deve ser desindexado deve ou não deve ser removido eu posso daqui a pouco tempo começar a escolher a situação que é eu tenho um vídeo eu conheço a jurisprudência do google sobre remoção de conteúdo por conta de algo que foi ordenado pela lei europeia estou usando aqui jurisprudência do google de propósito existe também a jurisprudência do facebook sobre remoção de conteúdo eu posso achar ou do vime ou de qualquer outra plataforma eu vou começar a escolher uma plataforma que tem uma jurisprudência mais adequada para aquele conteúdo que eu vou publicar ou seja ao invés de escolher uma lei nacional que me é mais favorável eu vou começar a escolher a forma que tem um histórico de remoção que é mais favorável ao meu conteúdo e isso vai aos mais diferentes conteúdos gente desde uma publicidade comparativa que é um pouco mais agressiva em termos da legislação nacional eu escolho uma plataforma que eu sei que talvez não vai remover tão rapidamente ou que tem uma experiência de remoção que me é mais favorável e isso vale para vídeo isso vale para texto isso vale para qualquer tipo de conteúdo então acho que é importante a gente pensar nesse tema de remoção com esse viés de escolha de plataformas e por fim e aí encerro pedindo já desculpas antecipadas um pouquinho um pouquinho do prazo a parte de remoção global me parece que é um tema que a gente deveria levar adiante para a nossa discussão aqui especialmente para evitar esse nivelamento por baixo da liberdade de expressão no mundo como um todo sempre bom lembrar o rei da Tailândia faleceu recentemente e um argumento que sempre é levado à frente nos casos de remoção global é que a Tailândia tem leis de comentários que poderiam ser colocados como sanções de legislação que certamente não são os mesmos que poderiam ser aplicados no Brasil não só porque a gente não tem enfim aqui uma realeza como imagino que eventuais blogueiros brasileiros não tem tanto interesse em comentar sobre a monarquia da Tailândia mas enfim caso quisessem fazer não parece que a lei da Tailândia sobre que é bastante restritiva sobre como você deve se dirigir sobre a monarquia daquele país pudesse afetar um blogueiro brasileiro e por outro ou ainda não seriam vistas publicações de blogueiros tailandeses no Brasil porque na Tailândia isso seria um conteúdo proibido e o mesmo vai com propaganda gay na Rússia e outros padrões de liberdade de expressão que a gente poderia aqui avançar peço desculpas aos demais integrantes da mesa por ter falado um pouquinho mais do tempo que estava previsto e fico aí aberto para a gente continuar esse tema na discussão logo em seguida obrigado bom dia a todos de novo agradecendo a presença dos que participaram e uma alegria de compartilhar a mesa com o Marcel com o CAF acho que esse tema sobre jurisdição e governança da internet me levaram não só a amadurecer muito mais reflexões a respeito de qual seria o impacto da internet sobre o próprio direito internacional então fazendo um pouco o exercício contrário e isso levou a uma discussão a respeito de três pilares fundamentais do direito internacional em contato com as novas tecnologias primeiro é a própria revisão da territorialidade e jurisdição o segundo é sem dúvida como no contexto da internet aqueles princípios de acesso a justiça devido processo se organizam no quadro das relações travadas no ambiente digital e o terceiro sem dúvida é muito mais a revisão dos pilares processuais do sistema internacional então é tão importante porque toda a discussão a respeito das remoções globais de conteúdo mesmo do bloqueio ou suspensão dos aplicativos de internet nesse quadro fizeram com que nos últimos anos em várias jurisdições essa mesma discussão se posicionasse então não é nenhum segredo que os foros hoje de internet organizações centros de pesquisa grandes escritórios de advocacia tem se questionado a respeito disso parece que a discussão toda sobretudo no que diz respeito ao direito internacional privado direito internacional público em relação à internet é muito mais da compreensão que os especialistas da internet tem relação ao direito internacional e ao contrário os especialistas internacionalistas tem relação à internet então é um pouco dessas duas questões que eu acho que são tão relevantes no debate de interface e falando exatamente de todo o funcionamento dos mecanismos processuais de cooperação internacional em que casos de internet estejam relacionados nós chegamos também a uma situação de desconforto por quê? porque muitos desses mecanismos sobretudo os de cooperação jurídica internacional aqueles casos em que o processo se desenvolva e no processo esteja em curso a solução de uma disputa ou de um litígio envolvendo internet os tribunais e as autoridades administrativas tem que entrar no consenso de como cooperar e se isso seria viável no contexto das decisões judiciais que são adotadas e proferidas para resolver problemas locais ou aparentemente locais de relativos a disputas da internet envolvendo empresas usuários empresas e empresas no limite seria esse perfil dos litígios que se configuram e toda a discussão a respeito dessa desconexão do caráter talvez muitas vezes anacrônico dos mecanismos processuais existentes e de como a velocidade reclamada pelas tecnologias também para a solução dos problemas que as próprias tecnologias suscitam é justamente a questão de interface entre o direito internacional e a internet nesse ponto específico então eu faço referência a duas situações que mostram um pouco dessa nossa primeiro inquietação e segundo acima de tudo desconforto em relação aos mecanismos postos e uma delas é aquela relativa aos casos de bloqueios de conteúdo ou de desculpe suspensão de acesso pelos usuários aos aplicativos ou as aplicações de internet afetando as relações entre usuários e empresas e o segundo a remoção de conteúdos em escala transfronteriça o direito ao esquecimento como caso não é apenas um dos mais relevantes nesse contexto há várias situações em que os tribunais nacionais têm sido chamados seja por injunções governamentais seja por injunções de terceiros partes privadas a determinar a remoção de conteúdo em manifesta violação outros princípios e garantias fundamentais como a liberdade de expressão e isso vem sido observado no contexto dessa estratégia de governos e determinados usuários em buscar essa remoção de conteúdos em várias jurisdições buscando exatamente afetar buscando o resultado de afetar aquela determinada relação que esse usuário mantém com determinadas empresas ou grupos econômicos atuantes na internet o Facebook e o Google como grandes empresas de internet resumem ou sintetizam exemplos muito significativos nesse contexto mas o mais interessante de tudo é que as autoridades administrativas e os tribunais não conseguiram captar a essência não só do funcionamento da internet ainda eu não estou nem falando da juventude do marco civil mas estou falando um pouco mais da essência do funcionamento da natureza aberta participativa da própria natureza transnacional das redes e determinam soluções que são nacionalizadoras das questões ou da proteção de interesses e direitos nos ambientes digitais e esse é um grande risco subvertendo essa lógica da transnacionalidade da abertura e da participatividade no contexto das redes sociais das redes digitais do ambiente da internet então isso é uma subversão de princípios que conformam a arquitetura e a engenharia da internet então afetam a substância da internet e o seu funcionamento e por outro lado o que me parece mais grave é a necessidade de que essas estruturas de cooperação jurídica entre tribunais entre autoridades administrativas para solução de litígios envolvendo a internet esteja em conformidade com garantias e liberdades individuais asseguradas a parte as partes no curso do processo do processo civil que nós conhecemos do processo criminal então esse aspecto também não tem sido muito bem cuidado no debate relacionando a internet o direito internacional especificamente as soluções que são aparentemente nacionais ou seja elas resolveriam um problema ali se manifesta entre usuários e empresas de internet num dado contexto territorial judicial mas no fundo elas afetam relações que ultrapassam que transcendem as fronteiras daquele determinado estado afetando interesses e direitos por exemplo de empresas atuantes no segmento da internet e que tem atuação multiterritorial ou seja em várias outras jurisdições simultaneamente então isso é muito interessante e sobre esse tema recentemente me foi me foi feita uma consulta a respeito da necessidade de atualização dos acordos de cooperação em matéria civil comercial e matéria criminal vis-à-vis em relação às tendências do perfil dos litígios da internet sobretudo naqueles casos em que as autoridades locais governos são levados ou insuflados a buscar medidas punitivas sancionatórias persecutórias em relação a usuários e empresas de internet violando manifestamente direitos e garantias individuais básicas sobretudo no campo processual porque no campo processual havendo relação do litígio da disputa com outras jurisdições esses mecanismos de cooperação jurídica internacional tem que ser acessados necessariamente acessados então não basta um promotor de justiça um juiz aqui na vara na comaca local buscarem diretamente determinar medidas em relação a uma determinada empresa sem que sejam considerados direitos ativos bens interesses que muitas vezes não estão naquele determinado naquela determinada jurisdição naquele determinado estado com que o próprio conceito de territorialidade vai se fragmentar por quê? porque há interesses bens ativos pessoas que estão localizados fora daquele determinado estado e que deveriam ser por exemplo envolvidos no processo no processo na disputa no litígio no contencioso que se forma então essa desnaturalização do litígio transnacional no quadro das disputas de internet também é outro risco que está associado a esse tema que nós estamos aqui discutindo hoje e por isso que ele é tão interessante porque se nós olharmos o perfil dos acordos de cooperação dos emilates especificamente em relação Brasil Estados Unidos e Brasil e determinados países da Europa nós vamos perceber que esses acordos foram idealizados na década de 80 e década de 90 quando a internet era apenas um experimento no contexto acadêmico sem discutir a história dela do envolvimento governamental militar e depois passou exatamente a internet sendo utilizada pelos usuários cidadãos nos seus dias no seu dia a dia isso fez com que esses acordos acabassem ou restassem absolutamente anacrônicos insuficientes para dar conta da velocidade com que as soluções no contexto das disputas de internet devem ser asseguradas ou alcançadas e esse ponto mostra como esses acordos não conseguem responder dessa maneira fazendo com que as autoridades judiciais administrativas ministérios públicos acabem numa sanha persecutória numa sanha punitiva numa sanha sancionatória em relação a determinadas condutas que se travam no ambiente das redes então a minha maior crítica hoje tem sido justamente essa no contexto porque penaliza não apenas as empresas que são reza ou demandadas nesse contexto desnaturalizando ou desconfigurando a própria atuação econômica dessas empresas nos mercados integrados mas também os múltiplos ou vários usuários que são afetados por decisões judiciais individualizadoras e nacionalizadoras de soluções isso tem sido visto sim na remoção de conteúdo e no bloqueio de determinados aplicativos não à toa uma solução que seja proferida por um tribunal de primeira instância no Brasil afete muitas vezes não só o acesso de múltiplos usuários que sejam usuários daquele mesmo serviço ou daquela aplicação de internet como também sendo muito realista a operadoras de telefonia e aquelas que tem muitas vezes negócios e serviços com países vizinhos de um determinado país da dimensão continental como o Brasil que mantém infraestrutura de rede de acesso e backbones no contexto do acesso às redes em países latino-americanos e que leva exatamente a uma falha total uma ruptura da funcionalidade da internet como meio como instrumento como contexto e isso tem sido também observado nesses quadros um outro tema já caminhando para a conclusão que eu acho que é tendência além muito do que seriam os efeitos aplicativos ou interpretativos dos artigos 11 e 12 do Marco Civil porque eles especialmente não só unilateralizam a aplicação da lei brasileira para esses casos direciona então é a lei brasileira que se aplica para aquelas situações em que a coleta e o armazenamento tenham sido feitos a partir de uma empresa no Brasil ou com negócios no Brasil então é um dispositivo do Marco Civil que tem alcance extraterritorial é bom que se recorde disso porque é uma tendência inclusive das leis da internet na atualidade buscar alcançar fatos e situações ocorridos no estrangeiro e que tenham contato com o foro contato com a jurisdição local e ao mesmo tempo as questões que vão a partir dali se mais uma vez se colidir ou se conflitar com a natureza transnacional aberta participativa da internet eu acho que essas questões é que vão sendo levadas no contexto então também não acredito Caf nem Marcel que a solução se dê por harmonização uniformização de lei material sobre as condutas ou seja no ambiente da internet mas sim por soluções processuais de cooperação para casos específicos seletivos em que esses problemas aconteçam por quê? porque é exatamente no campo do processo e da cooperação jurídica internacionais em que essas garantias dos usuários devem ser de alguma maneira asseguradas e essas garantias estão no Marco Civil como peça legislativa nacional lei nacional muito bem definidas como é o uso da internet funcionalizado a partir do princípio da liberdade de expressão e outras garantias que decorrem dessa relação então não vejo e não tenho como admitir esse desvirtuamento e essa desnaturalização da própria natureza da internet quanto a forma com que o processo tem se desenvolvido no contexto porque as soluções não podem ser localizadas ou nacionalizadas elas podem atender a determinados interesses e direitos assegurados a usuários e empresas mas essa forma de decidir me parece muito mais como outras áreas do próprio campo dos litígios individualização de demandas por exemplo no campo da saúde ou da educação que desconfiguram o caráter global assistido a saúde e a educação no contexto das relações sociais então há uma série de questões que muitas vezes são problemáticas quando nós pensamos na judicialização das demandas de internet vis-à-vis a natureza da rede o que seria subverter os fundamentos do próprio marco civil quando os tribunais brasileiros sejam levados a essa questão e a necessidade de solução e também aqueles casos específicos em que o judiciário brasileiro os órgãos de justiça e autoridades administrativas sejam levadas a cooperar no plano internacional para a solução dessas questões então é um universo extremamente rico para ser descortinado e eu acredito que essa seja a função de um painel temático como esse primeiro fazer talvez uma análise mais profunda do que tem dado certo do que realmente deixou de ser uma tendência para aquilo que hoje será o devir das questões então para a conclusão o devir o futuro da discussão sobre esse tema a minha ver passa pela revisão desses vários aspectos o primeiro do alcance da jurisdição o segundo da territorialidade e sua insuficiência para resolver soluções e situações da internet e o segundo um dever de cooperação dos estados das autoridades administrativas e da justiça no contexto da solução dos litígios de internet assegurando a natureza transnacional aberta e participativa da rede e funcionalizada por princípios como a liberdade de expressão eu quero dizer que nós estamos caminhando para uma consciência e acima de tudo um amadurecimento institucional prático sobretudo no campo da advocacia da internet que reconhece a necessidade de exatamente dar o devido valor a esses conceitos de jurisdição de acesso à justiça pelos usuários e empresas porque empresas também são afetadas nesse contexto no espaço transnacional e seria muito arriscado criar no próprio ambiente da internet incentivos para que partes empresas e usuários acabem saindo por aí buscando foros que sejam que lhes pareçam mais adequados sobretudo para violar determinados direitos e garantias que sejam assegurados aos usuários e às próprias empresas nesse quadro e daí resultar um próprio sentido de justiça digital que é tão bem valorizado no contexto da internet na atualidade acho que é isso que eu queria deixar aqui registrado agradecendo mais uma vez a oportunidade em nome do Iris e do Genetio FMG por essa por essa manhã agradável espero que nós tenhamos aqui condições de conversar muito sobre esse tema ainda Obrigado Obrigado aos professores nós ainda temos 20 minutos acho que a gente poderia fazer um bloco de três perguntas pelo menos e talvez dois blocos se for rapidinho vamos ver um aqui três minutos que eu consegui ver por nós tudo bem meu nome é Ana é muito bom estar aqui e foi muito bom ouvi-los em relação a essa questão da nacionalidade como é que proíbe uma coisa num país isso é facilmente infringido eu consegui relacionar muito com situações de fronteiras por exemplo onde tem proibição de alguma droga alguma coisa assim é muito fronteira de um país que não que proíbe um que permite aí de repente pega essa situação de fronteira em que é muito fácil haver esse tipo de troca e coloca num ambiente assim global mas ainda assim o fato da lei ser facilmente negligenciada ali infringida não faz com que ela fique menos válida ou mais válida então numa situação dessa são mil desafios eu estou trazendo aqui diante de reflexões que estão sendo feitas que começaram aqui fruto de estudo também a pergunta que eu faço é o seguinte se um país foi proibido determinado conteúdo ali em outros aquilo ali é permitido então naquele país essas questões processuais e de parcerias com os países elas podem funcionar então olha no país tal tal também é proibido mas se não tiver mesmo essa parceria naquele país vamos supor no Brasil determinado conteúdo é proibido então por exemplo o Google ou qualquer sistema de busca e os sites não podem hospedar esse tipo de conteúdo aqui e uma vez que seja identificado vai ter punição em relação a isso se em outro país isso é permitido e a pessoa for lá e tiver acesso a isso lá ou então conseguir burlar isso daí da mesma maneira que eu posso trazer sei lá conteúdos ilegais ou então droga ou que seja pra aqui pro país isso não deixa de ser ilegal então o que eu estou querendo dizer é o seguinte às vezes a gente fica muito nessa mentalidade de internacionalizar que a gente tem que realmente tirar essas fronteiras e esquece ou aparentemente pode acabar esquecendo de soluções que no dia a dia podem não se mostrar totalmente eficientes mas que podem se aplicar também eu queria ver assim se vocês já fizeram esse tipo de comparação e quais os desafios mesmo que tem sido enfrentado pra mitigar isso eu gostaria só de voltar num ponto durante a fala do CAF queria que você colocasse pra mim porque eu não consegui perceber bem como é que você na sua visão como é que você consegue separar as hipóteses narradas no artigo 11 do marco civil em decorrência das penalidades aplicadas no 12 no item 1 e 3 essa aqui é a dificuldade pra mim a coleta armazenamento tratamento dos registros acaba sendo tudo vinculado ao serviço como um todo eu não consegui identificar de que maneira que você consegue separar uma coisa da outra e eu queria entender melhor a sua visão a respeito desse assunto Olá meu nome é Odélio do Genete Luíris eu queria fazer uma pergunta mais para o direito internacional por exemplo a questão da jurisdição não é um problema novo direito internacional é um problema antigo e passa por vários temas eu queria saber se vocês têm a impressão que a internet e seus problemas derivados elas trazem perspectivas muito novas para o direito internacional ou se na verdade não ela é muito semelhante a outros problemas por exemplo como direito ambiental tributário talvez trabalhista ou se ela é única mesmo e talvez ela crie uma força maior por regulações e acusas internacionais ou se na verdade não são problemas semelhantes a outros existentes vamos então as respostas então vamos lá rapidinho podemos? então Alexandre a ideia a ideia sobre a questão da aplicação do artigo 11 e 12 é a seguinte o artigo 11 diz em qualquer operação de coleta armazenamento guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicação de provedores de conexão e aplicações na internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional deve ser respeitados a legislação brasileira privacidade então ele marca a aplicação da legislação brasileira como nós estamos discutindo aqui no painel e o artigo 12 diz que sem prejuízo ter mais sanções cíveis, criminais pode-se aplicar as seguintes sanções e aí vem advertência multa, suspensão ou proibição nos incisos terceiro e quarto fala de suspensão e proibição das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 e aí os atos do artigo 11 então são esses atos de coleta tratamento de dados de dados pessoais eu acho que é importante aqui e a minha fala ela procura distinguir de forma bem clara o que diz o marco civil e qual é o efeito que essa medida pode ter lá na frente é claro que diversas aplicações se eu proibir a coleta de tratamento de dados pessoais essa aplicação será inutilizada essa aplicação deixará de funcionar da forma pela qual ela foi ela foi desenvolvida mas o importante aqui é dizer que esse resultado que é proibir a aplicação fazer com que a aplicação não mais funcione em território nacional não é algo que está no marco civil isso é uma eventual decorrência de se aplicar o marco civil e proibir que dados sejam coletados que dados sejam tratados então a minha fala ela é muito no ponto de esclarecer que não está no marco civil nenhuma provisão de proibição específica do aplicativo ou suspensão do aplicativo se ele parar de operar porque a proibição de dados de coleta de dados pessoais foi feita essa é uma consequência técnica que enfim não é dado aqui ao marco civil entrar nessa discussão e já que você levantou o ponto me dá até a oportunidade de comentar um tema que sempre aparece no debate de bloqueio e suspensão que é o seguinte muito se diz tá bom então se o marco civil não permite o bloqueio ou a suspensão da aplicação em si se é só dos atos do artigo 11 tudo bem entendido mas e o poder geral de cautela do juiz enfim a legislação processual permite que o juiz através do poder geral de cautela possa tomar medidas para garantir a efetividade da sua da sua decisão e aí acho que a questão do poder geral de cautela volta para a análise dos casos que nós tivemos no Brasil recentemente ou seja ninguém nega que exista o poder geral de cautela mas não me parece que o poder geral de cautela possa ser usado para esses casos de whatsapp que nós tivemos em que por conta de determinadas situações que foram realizadas na conta de um ou dois usuários você gere a impossibilidade do funcionamento do serviço como um todo do aplicativo como um todo no Brasil ou seja mesmo o poder geral de cautela do juiz não pode ser um cheque em branco em que eu vá ter medidas desproporcionais aplicadas a partir dessa questão mas enfim só para esclarecer o seu ponto é o desenho de que no marco civil eu não tenho a proibição de enfim cessar o funcionamento do aplicativo mas é claro isso pode acontecer caso o aplicativo dependa especialmente da coleta do tratamento de dados pessoais e aí é bom dizer nem todo aplicativo depende dessa função para operar e aí eu acho que a gente cai justamente nesse ponto o que pode ser o que pode ser proibido são esses são esses atos olha lá voltando para o artigo 11 coleta armazenamento guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações com provedores de conexão e aplicação ou seja entendi o que você pode ter na decisão judicial que opte por essa medida mais radical é justamente a proibição dessas específicas dessas específicas atividades ou seja e registros de conexão e aplicação é algo que inclusive está definido lá no artigo 5º do marco civil então acho que aqui é uma decisão bem contida agora é claro que essas decisões sendo editadas nós vamos passar por um período de adequação que é entender como as empresas vão se adequar a casos em que essas decisões vão ser proferidas me parece uma pena e aí já encerro estou falando muito e entrar para as outras perguntas é uma pena que as primeiras decisões que nós tivemos aplicando esses dispositivos foram decisões que na verdade falharam em aplicar esse dispositivo da forma contida e acabaram alargando esse dispositivo para algo que não está visto neles então a sua preocupação que é como é que a gente garante o que vai ser proibido é exatamente a proibição da guarda de dados pessoais dos registros de aplicação e conexão isso é algo que a gente não experimentou porque as decisões que aplicaram esses dispositivos proibiram o aplicativo como um todo mas enfim acho que vamos por aí nessa discussão antes de entrar na sua pergunta acho que algo que não pode ser perdido de vista também é que o marco civil teve dois momentos bem interessantes teve todo aquele debate com a sociedade como um todo amplamente discutido um monte de sugestões de um lado e de outro até Snowden pós Snowden veio um texto top down do executivo que ninguém mais debatia ninguém discutia e a inserção desses temas do artigo 11 do artigo 12 vieram nessa fase então assim se esse trecho merece aperfeiçoamentos merece uma crítica talvez seja o fato de que ele não teve a mesma digestão anterior vamos colocar assim vamos colocar dessa maneira exato em relação ao seu questionamento quer dizer o que na prática se tem visto vou dar um exemplo concreto que aconteceu na França que até eu devia ter colocado melhor no começo da minha fala foi o seguinte surge o direito ao esquecimento na Europa e se diz então para as empresas de busca entre elas o Google vocês tem que dar um jeito de efetivar essa decisão ok o Google vai lá coloca um formulário quem é cidadão europeu pode preencher esse formulário indicar qual é o termo de busca quais são as URLs que estão levando a esse problema como o Kaffi falou a empresa que faz a ponderação entre se aquilo é de interesse público ou privado que na minha visão é um absurdo porque dependendo de quem seja a empresa não é papel do setor privado fazer isso mas abstraindo tudo isso o que acontece isso é feito nos nomes de domínio google.fransa google.italia como eu comentei vem a autoridade francesa e fala mas o que impede o cidadão europeu de usar o google.com.br o que impede o cidadão italiano de usar o google da argentina o google americano nada ah então não dá então está muito fácil de burlar está muito fácil de ignorar a decisão da tutela conversa vem conversa vai decidiu-se então que além de restringir essa pesquisa aplicar isso nos nomes de domínio europeus partiria-se então de uma segunda premissa além de checar isso checaria a origem da conexão da pessoa que está fazendo a pesquisa é uma conexão com o endereço IP atribuído a algum país da União Europeia se sim continua aplicando a mesma coisa não importa mais qual nome de domínio está sendo acessado então foi uma maneira que foi encontrada de vamos dizer assim dar uma maior efetividade para esse cenário tipo bom se é o cidadão europeu que não pode estar submetido a isso então fora da União Europeia o cara poderia acessar o nome de domínio google.com mas já que a conexão dele é da Europa então vamos banir aqui também só que aí que vem essa parte que vai perplexidade aí as pessoas começam a criar não mas e se e se e se e se o cara usar um VPN se o cara tiver um proxy se o cara foi a nado até atravessou ali foi até a África quer dizer começam a surgir as aleatoriedades aí você é impossível você também criar regras gerais para os casos limítrofes então assim acho que a resposta a sua indagação é um pouco essa quer dizer as empresas elas olham para o que está sendo feito e tentam naturalmente oferecer esse tipo de solução que consiga adequar essa lógica de que fora daquele escopo territorial aquele conteúdo que está sendo questionado de fato não é ilegal e a discussão acaba sendo muito mais essa assim em termos de política pública mundial o que você prefere fazer realmente restringir isso até agradar a lógica de cada país que não queira ver aquele conteúdo ou você prefere lidar com esse tipo de cenário em que olha realmente vai ter uma tutela contida limitada aquele território ou de fato sinto muito isso vai acontecer em outros territórios então essa que é a grande vamos dizer assim impressão que a maioria das empresas tem enfrentado hoje e tem respostas completamente diferentes e um outro ponto que também toca na sua pergunta que eu acho interessante e aí já volto para a sua é justamente em que medida que isso tem de fato alguma efetividade como é que você consegue efetivamente aplicar isso quando você olha para esses novos aplicativos o que o Fabrício colocou aqui sobre a questão da importância de revisitar esses tratados assim como o Café comentou parte muito da premissa de que às vezes o legislador de cada país ele só olha para as grandes plataformas que tem os seus escritórios locais esses grandes escritórios locais tem pessoas estou eu aqui tem como é que fala tem bens penhoráveis ou seja, estão sujeitas às constrições às medidas estatais que se queiram aplicar agora o legislador brasileiro se ele lavar a mão para uma melhoria na cooperação internacional de uma maneira geral ele está basicamente dizendo o seguinte olha só vamos conseguir investigar ilícito que seja envolvendo Google, Facebook, Twitter ou seja, empresa que abrir escritório aqui aplicativos novos que não abram escritório ah, sinto muito ah, tem que seguir o Emilate ah, não sei como faz não quero fazer ou então sai aquelas coisas engraçadas essa é uma ordem judicial aqui super irritada mandando ser cumprida por carta rogatória que chega no país local o cara fala mas isso aqui não tem como dar efetividade aqui o assunto morre e fica por isso mesmo então é algo que precisa ser visto independentemente do tamanho da plataforma senão a gente está condenado a só tutelar bem quando o seu algoz usa uma plataforma que tem representação local então esse acho que é um outro ponto interessante e aí em relação a sua pergunta não sei se eu entendi melhor qual aspecto que te preocupa mais você pode me detalhar um pouco melhor? perfeito perfeito essa é uma discussão que vem de algum tempo quer dizer no começo a internet era cheia das analogias desde a gente comparando o provedor de hospedagem ao hotel que é um desastre em vários sentidos até por exemplo será que seria o direito marítimo será que seria o direito como é que a gente encontra o território uma vez um desembargador de São Paulo perguntou para a gente e se vocês botarem um data center na lua como é que eu intimo o Google então são coisas do tipo são questões válidas e aí acho que um ponto que é interessante é que aquele modelo do LESIC dos meios indiretos de regulação ele é muito valioso até hoje tem aquele caso famoso de um sujeito não sei se todos aqui já ouviram falar desse caso um sujeito um sujeito que se autodeclarou independente tem um porta-aviões abandonado perto da costa ali da Inglaterra e o cara se autodeclarou Sealand é o principado de Sealand um maluco invadiu lá anos 60, 70 todo mundo sabe como era pelo menos já ouviu falar o cara invadiu ali e falou isso é um país independente o que isso é relevante com jurisdição e internante na década de 2000 uma empresa resolveu se estabelecer lá chamada Haven Co que era basicamente a ideia de que venham a mim conteúdos ilegais questionáveis problemas porque aqui vocês estarão a salvo essa era a ideia e aí começaram a querer operar a partir dali dentro dessa lógica olha nenhum outro país vai ter jurisdição sobre a gente a gente virou uma espécie de paraíso digital em oposição ao paraíso fiscal por que não deu certo? por que isso não continuou? porque ninguém queria operar com esses caras os meios financeiros falaram você não vai ter crédito conectividade falou eu não vou continuar mantendo conectividade e assim vai então eu creio que talvez a parte do direito internacional seja muito mais realmente discutir a viabilidade dessas soluções esses acordos de cooperação mas também olhar para os elementos que esses outros intermediários todos que fazem parte dessa cadeia toda de prestação de serviços e aplicações da internet funcionam o que eu quero dizer com isso até a indústria essa é uma coisa que nem todo mundo olha porque é uma coisa que o pessoal tem vergonha de estudar até a indústria de pornografia adulta e a parte de cartão de crédito tem regras internacionais que eles falam eu não aceito qualquer tipo de conteúdo dentro dos milhares de fetiches possíveis e imagináveis você tem certos estandos que não podem ser cruzados se você cruzar ninguém vai aceitar processar pagamentos que fuja do que seria aceitável vamos colocar assim então é interessante porque o direito internacional tem esse papel mas eu não sei se é um arcabouço normativo completo que vai te dar a resposta mas muito mais essa interação de outros agentes que vão olhar para um cenário e falar olha eu não sei se isso tem regulação mas dentro das minhas práticas eu prefiro não prosseguir com isso acho que é mais ou menos nessa lógica nós temos alguns poucos minutos mas acho que eu comentaria apenas a questão da de ser apropriado ou não comparar determinadas situações envolvendo jurisdições nacionais especificamente naquele caso que é muitas vezes reiterado ou recordado de que na internet as condutas podem ser sempre levadas àquele extremo de responsabilização entre o que é proibido e o que é permitido essa lógica binária de dizer em país A é proibido e no A é permitido não leva a soluções adequadas para o contexto da internet por quê? porque os estados vão ter perfis específicos em suas leis nacionais de proibir determinadas condutas que tem por exemplo repercussão criminal em outros que não que culturalmente poderia ser aceitável ou coisa parecida então utilizar analogias como criminalização de drogas ou aspectos fronteiriços locais é algo absolutamente inapropriado para isso por quê? porque a dificuldade não é buscar harmonizar aquilo que pode ser permitido ou proibido num contexto maior da internet mas sim de como os países vão encontrar soluções conjuntas para evitar aquilo que normalmente acontece no campo ambiental no campo trabalhista no campo tributário que é buscar aqueles determinados locais em que práticas que não são apenas ilícitas do ponto de vista legal mas muitas vezes se enquadram em situações antiéticas e morais no contexto do direito como um todo então fugir para determinadas jurisdições que ambientalmente laboralmente ou mesmo tributariamente seriam mais favoráveis uma parte do que a outra então o que os estados tem que trabalhar é exatamente cooperar para evitar essas situações no tributário no ambiental no trabalhista isso tem sido visto experimentado em várias frentes a internet talvez será um campo ainda a explorar nesse contexto por isso que é tudo muito novo e eu acho que vou endossar totalmente o que o que o Marcel disse a respeito dessas analogias analogias inadequadas porque cada situação em que nós estudamos como por exemplo no caso específico do Iris ao revisitar um pouco o tema da transferência internacional de dados nós sobretudo agora por conta do projeto em lei e acima de tudo poder interferir no processo legislativo por meio de um policy paper era explorar melhor o contexto político por trás da transferência de dados em escala internacional e uma delas é entender o perfil do comportamento dos agentes econômicos nesse contexto e o perfil político também por quê porque nós estamos lidando com o campo na economia nas relações econômicas sobretudo internacionais que explora esse ambiente extremamente fértil de um capitalismo informacional porque a própria internet e tecnologias revolucionaram os meios de produção então olhando a fórmula básica do capitalismo industrial pós-industrial tecnológico nós avançamos para o próprio capitalismo informacional a informação é o bem essencial em circulação a informação é o bem essencial em exploração então como utilizar exatamente a internet vou usar as instituições internacionais para melhor capturar entender essa realidade é que tem sido o grande desafio hoje então eu volto a dizer que há tantas situações novas a serem descobertas e pouco exploradas que mostram exatamente que não vale a pena nem é oportuno comparar a internet e as relações que se travam nesse contexto que é não só um contexto tecnológico é um contexto social em transformação não são apropriadas eu volto a dizer assim exemplos totalmente banais do dia a dia há empresas oferecendo consultoria de comportamento afetivo nas redes sociais então o fulano cria o seu perfil nas redes de relacionamento sociais ou aqueles perfis sites de encontros aplicativos de encontro e que tem que ter um determinado perfil e comportamento nas redes então tem hoje coaches treinando gente para se comportar nas redes e sobretudo nos aplicativos de encontros de relações afetivas então desculpe não dá para fazer analogias nesse contexto novo que se descortina nesse caso por quê? porque nós estamos lidando com o novo com o transgressor com o disruptivo e eu vejo que as soluções dadas pelo direito no campo das novas tecnologias devem ser como muito bem observou o DM no painel de abertura também subversivas disruptivas caso contrário nós não chegamos a soluções que são necessárias nesse contexto então acho que essa que seria a maior observação refletindo a partir do ponto de vista do direito internacional Obrigado queria então agradecer a participação dos professores as ótimas falas avisar que o nosso coffee break está aberto agora e que a gente retorna pontualmente às 10h30 Obrigado e uma salva de palmas para o Echá a participação agradecer a participação Obrigado.